Quem quer Robux quase de graça em comparação ao Roblox? É só ver o anúncio que eu coloquei no final desse vídeo, beleza? É nóis! Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você não é inscrito, se inscreve, vamos chegar no 1 milhão e 400 mil inscritos E deixa o like nesse vídeo que a meta é de 10 mil likes Deixa o like aí que quiser jogos novos, é só deixar o like que vai ter jogos novos pra vocês, beleza? O link desse jogo já tá na descrição e no comentário fixado E nesse jogo temos três coisas, né? Três evoluções Que no caso é a evolução de peso, a evolução do estágio e a evolução de ascensão Então são três tipos de evolução e eu quero pegar a evolução máxima possível Se for aquele jogo que tem como gastar muito Robux, com certeza eu vou conseguir zerar, né? Que aí é só gastar Robux que vou zerar Agora se for aquele jogo que tem, sei lá, três Game Pass e é super difícil Aí não vou conseguir zerar e eu quero zerar, galerinha Então vamos nessa Mais uma vez, eu entrei como noob aqui no jogo Pode ver, ó Tô como noobzinho aqui no jogo Mas ele não é porque eu quis não, tá bugado, tá galera? Eu tô com o meu avatar aqui, ó Jeff Blocks, ó Aqui é o meu avatar É porque tá bugado, a maioria dos jogos tá assim A gente entra como noob do nada Parece que buga a roupa, né? E entra como noob Isso tá acontecendo com vocês? Porque comigo tá acontecendo sempre Já iniciei eu acho que uns mil vídeos aí assim Tô zoando, mais uns três vídeos foi Então vamos nessa Meu Deus do céu Ó o tamanho daquele bacon hair, véi Primeira vez Porque eu vejo bacon hair tão gigante assim Já vi outros, né? Gigante Mas desse tamanho não Foi o único até agora, hein? Ó o tamanho, véi Muito gigante Ó louco, nesse jogo tem como crescer muito Ó isso, véi Tudo gigantão Mas vamos nessa Que eu vou crescer bastante também Aqui ó, tem o soquinho Toma, toma, toma Pra brigar, né? E aqui ó, tem como pisar Pou Pou Eu tô dentro da safe, galerinha Mas tem como sair aqui pra fora Que que é aquilo? São bosses Olha lá, ó Vários gigantão lá, ó Deve ser boss Ó o peso É o jogo que a gente consegue andar treinando Isso aí é muito bom Já evolui pro papel? Do graveto pro papel? Uxi, tá muito rápido pra evoluir Ah, tá tendo evento De cinco vezes mais de força, né? X5 por evento Uxi Já me derrotou E galera, é mais um vídeo aqui Que eu estou com a voz rouca Então eu peço a vocês Que mesmo assim com a voz rouca Que vocês assistam o vídeo até o final Eu quero saber se vocês estão gostando do vídeo Mesmo eu com a voz rouca Não tem jeito, galera Eu tô gripado aqui Tô muito ruim E eu não posso deixar vocês Vários dias sem vídeo Porque pra melhorar É vários dias Aí não dá Não dá, galerinha Ficar muitos dias sem gravar Muitos dias sem vídeo pra vocês Eu não aguento Eu não aguento Olha lá, olha lá Foi esse gigantão mesmo Que acabou comigo Ah, rapaz Você vai se ver comigo Ó a televisão já Opa Ó, estou ficando maior E desbuguei, né? Tava como um noob Agora tá meu avatar normal Ó a moto Ó, vai se evoluindo, galera E ó o carro Opa Não, eu acho que eu zero Eu zero o jogo Porque tá com esse evento Ó, de cinco vezes mais Ó o tank de guerra Oxi, mano Por que todo mundo me mata? É que é um jogo De pura competitividade Então todo mundo vem matando você, né? Não adianta Não adianta A gente tenta Mas todo mundo quer matar nós Vai lá, bomba Ó o treino Tá com uma bomba Ó, tá demorando um pouquinho mais Vocês viram? Começou a demorar um pouquinho mais Logo, logo Vai demorar muito Pra evoluir Ó a planta terra já? Ô, louco Ó o sol Não, ele vai evoluindo muito rápido E agora, o que que é isso? Galáxia, né? Ok Aí ó, já chegou As coisas diferenciadas Dark plane Planeta dark Ok Ó, o peso do planeta terra Tá maluco, galera Vai evoluindo muito Olha ó O peso do sol Vamos Precisa chegar em um milhão e setecentos agora? Ah não Ali é a vida Ah tá, é a vida É a vida Ali que mostra Próximo peso Ali embaixo Tá vendo, ó Próximo peso Preciso de seiscentos e noventa e cinco mil agora De força Meu Deus, véi Todo mundo fica me matando Ô, louco É sair da safe e morrer Ó, sair da safe e já era Eu acho que saindo da safe A gente ganha mais força Não tenho certeza, tá? Vamos, vamos, vamos Que eu preciso ficar gigante Buraco negro É isso Sai, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Já vem querendo me matar, hein Vai, vamos treinando com o buraco negro Ó, tá demorando mais agora pra ficar forte, hein Rapaz, ele corre rápido Tô dando um soco em mim Que bom que ele tá lagado, eu acho, hein Ele, ele chegou correndo dando um soco em mim Sai, sai Olha lá, olha lá Ele vem correndo dando um soco, véi Olha, ele derrotou o maninho ali Sai daqui, sai daqui Sai daqui Vamos tentar correr, vamos tentar correr Ó, um raio Olha lá, olha lá Ele tá tentando me pegar, galera Mas eu tô conseguindo desviar O dobro de velocidade Compra, compra, compra Não tem jeito Não vou enfrentar uma pessoa que eu sei que eu vou apanhar Olha a vida Milhões Ele tem trilhões de vidas, galera Já viu, olha lá Ele tá fingindo que é fraco Mas ele é muito forte e bem gigantão Ele tá fingindo que é fraco Olha lá, Imortal 4 Olha o nome do título dele Imortal 4 Eu sou Imortal 1 Deus me livre Sai daqui, rapaz Sai daqui, ó Ó, o próximo estágio Está pronto Eu posso evoluir para o próximo estágio, hein Já posso evoluir para o próximo estágio Só que aí eu vou precisar de 29 estágios Esse estágio aqui faz tempo que eu já posso fazer ele, né Aquele nome ali em cima já tava aí faz tempo Ó, o papel, o livro Ó, parou de bugar Antes os pesos ficavam saindo sozinho, né Evoluir e sair Tinha que ficar equipando toda hora Agora não, ó Tá indo sozinho Aê, agora vai Não precisa ficar toda hora equipando de novo, né Que tava saindo Dobre de força Vamos, vamos Não, o negócio agora é apelar pro Robux E zerar esse jogo E ver aí o peso máximo possível Que vai vir uns pesos bem sinistros, hein Ó, já já Ó, eu preciso de 2 milhões e pouco Para poder upar o estágio, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, estágio up Pronto, já consegui evoluir Já consegui evoluir Essa questão do estágio é muito bom Que depois a gente faz ascensão Ascensão Deve resetar tudo, tudo, tudo Mas aumenta nosso multiplayer, né Tem como pegar aqui o treinamento rápido também Então vamos pegar aqui O treinamento rápido Sai da frente, hein Sai da frente Ó, de novo já posso fazer o stage aqui, né Ó De novo já posso fazer o stage E está upando Mas vamos evoluir nos pesos Que eu estou curioso para saber quais que são Olha só, galera Meu Deus do céu É os pesos Olha isso Ó, peso diferenciado, hein Rapaz, ó Com esse evento E essas Game Pass Estou conseguindo evoluir muito rápido Aí eu peso já, ó É, agora começou a ficar um pouquinho difícil Fui elogiar Aí eu estou nesses pesos ainda Eu quero chegar, galera Nos planetas diferentes Que eu vi um gringo mostrando aí no YouTube E era totalmente diferente, galera Tipo, não tem nada a ver com o planeta Terra Essas coisas Era os planetas com os efeitos E eu quero pegar Então vamos nessa Vamos nessa Vixe, está atualizando aqui o servidor Ah, não Está de brincadeira, velho Agora eu sei para que serve a ascensão Tem o mundo bugado Que precisamos de uma ascensão E 20 de stage E esse aqui precisamos de 3 ascensão E 50 de stage E galera Olha isso aqui Meu nome aqui, ó Stage 3 Mano 3 Até chegar, galera Em 30 Para fazer Ó, na verdade Fazer ascensão É, em 30 stage vai ser 30 stage para fazer a primeira ascensão E depois ter que pegar mais 20 de stage Para poder entrar nesse mundo bugado aqui, né Será que vai ser aí que eu vou conseguir evoluir E pegar um planeta bugado Para treinar com ele Treinar com o planeta bugado Eu acho que sim, hein Só sei que está demorando um pouco para farmar Então, galera Tem que fazer stage Não tem jeito, tá Não vocês viram? Estava gigante virando formiguinha Estava gigantão do nada virando formiguinha e pronto Então é isso que eu vou fazer, galera Eu vou fazer muitos stage E vou liberar logo o mundo bugado E vou tentar pegar aí um peso bem diferenciado Falta 14 stage para poder fazer a ascensão Então estou quase lá, né Menos da metade Porque era 30, agora 14 Então, menos da metade Galera, tem um boost global Que tem que gastar muito Robux aqui, ó Está em 0 Ó, 0.1 Para evoluir Eu vou ter que gastar Aqui, ó 3 mil Robux Para colocar em 0.5 E eu vou colocar Vocês viram que as pessoas desse servidor Me bateram Me humilharam aí, né Mas, galera Vou ajudar eles mesmo assim, beleza? Então, o boost agora está em Nossa, véi Ó, o boost no total Aí, ó Global boost Está em 21.5 Então, não é só eu, não Deve ter muita gente gastando Robux Aí, ó Posso gastar aqui mais 3 mil Se eu quiser, ó Vou gastar Aí, para evoluir Vamos Ó, está em 21.5 22, agora ficou Depois que eu gastei, ó 22 Ah, então não é só eu, não Tem muitas pessoas comprando aí, galera Porque É global, né Então, todo mundo sai ganhando Eu compro Eles compram E todo mundo sai ganhando Todo mundo farma muito Então, com certeza Esse jogo era muito difícil, galera Porque já demora para upar E imagina sem aquela multiplicação Sem esse evento aqui De 5 vezes mais de força Eu acho que não vai ficar forte nunca, não, hein Então, esse jogo é muito bom Por conta disso Tem um evento E as pessoas podem se ajudar Gastando Robux Isso é maravilhoso Maravilhoso Olha lá o manual Com os planetas todos diferentes Olha lá, ó Os planetas saindo tipo uns quadrados Saindo tipo uma aura, né, ó Olha isso, véi Ah, não Eu quero aqueles planetas ali Olha lá, o verdão, ó Nossa, esse planeta Meu Deus do céu Olha esse planeta aí, galera Ah, não Eu quero pegar Eu quero pegar Vamos que vamos Galera, do nada Eu fiz um bug Que evolui Para ascensão 3 Aqui, ó 3 de ascensão, mano Do nada A única coisa que eu fiz Vi que quando apareceu o nome Esteja ali Esteja Esteja up Eu apertei com autoclique Com muita velocidade E o pôr várias vezes, galera Só que eu tentei outras vezes E não deu certo Só a primeira vez Deu certo Tô na ascensão 3 E com 61 de stage Tá doido, galera Ó a evolução minha Ó a velocidade Cês tão vendo aqui Minha vida Ó Tá vendo? Tô com 150 trilhões de vida Mas eu posso ter até 2, 4 trilhões de vida Pra vocês verem que eu não tô mentindo não, galera Ó, tô ficando forte muito rapidão Sério E eu só ativei O autoclique Ó, aqui dá mais força, né Aqui, ó Negócio do rei 25% a mais dos ganhos aqui, ó Ó lá, ó lá Briga, não é briga? Não, ó lá O cara correndo Eu acho que não, né É, eu acho que não Eu já posso entrar nas próximas áreas Então vamos nessa Aqui, ó Já posso entrar nessa aqui, ó Nesse mundo aqui do volcano Vou entrar primeiro no mundo bugado E depois eu volto para o mundo volcano Nossa, véi Mundo bugado é uma caixa preta Oxi É o mundo da caixa preta, véi Vamos sair, vamos sair Aqui, ó Se não, me stage up, né Eu apertei com autoclique muito veloz E deu certo, galerinha Aí, o planeta que eu falei pra vocês, ó Que é um planeta tudo bugado Tudo estranho, né Tipo, esse aqui é o planeta mais hacker, né Vou evoluir, vou evoluir pra vocês verem Ó o Thanos aí, véi Ó o Thanos aí, capacete e tudo Rapaz E o outro é o quê? Um é o Thanos e o outro é o Saitama, véi Oxi Cheio de personagem aqui no jogo Ó o Saitama gigante E aí, seu careca Nossa, véi, ele me matou Ah, não, véi O Thanos me matou com apenas um soco É, no caso seria o Saitama Que me mataria com apenas um soco E o Thanos com apenas um estalar de dedos Ó o planeta aqui, véi Como que é todo bugado Tá louco Vamos lá então Para o mundo Volcano Que tem três vezes mais de boost Que é onde tá o Saitama Com o planeta, mano Ó o planeta dele Eu quero farmar com esse planeta aí, Saitama Eu quero farmar com esse planeta aí Então vamos evoluir, vamos Vamos evoluindo E quem quiser fazer esse bug Faz, galera Coloca o autoclique muito rápido Nesse botão De stage up Galera Aqui nesse servidor As pessoas mais poderosas Têm trilhões de força Eu sou um dos mais fortes já, véi Só com esse bug aí que eu fiz Já sou um dos mais fortes Meu Deus do céu Muito bom, muito bom Sério, galera Ascensão 3 Eu ia demorar mil anos Para fazer, véi Mil anos Mesmo com evento Bônus Ia demorar mil anos E eu consegui rapidão Por conta desse bug aí Do autoclique Cê é louco Eu nem acreditei Quando eu pei tudo isso E não E agora travei nesse planeta aqui Não sai mais não Aí saiu Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Que eu quero um planeta mais top Quero igual o planeta Que o Saitama estava treinando E esse Nubi aqui Todo estranho, mano Olha o Thanos O Thanos aí, ó Cuidado, cuidado, cuidado Não sai da safe não Que ele tá doido Pra derrotar alguém, ó Ele tá doido Pra derrotar alguém Não sai da safe não, rapaz Vamos lá, vamos lá Eu vou evoluir aí Pra um peso diferente Ó É o mesmo peso Só que aí com a cor diferente Só que essa cor tá muito top, ó Olha lá Os pesos iguais Ah, tô com o peso igual do Thanos, véi Cuidado, Thanos Ah, ele Nossa, vê os pesos dele Olha isso Ele tá evoluindo muito rápido, galera Os pesos dele é muito diferenciado Ah, mas também é o Thanos, né Olha aí, ó De novo tô com esse planeta hacker aqui, véi Não, 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 não Bora, bora, bora Olha só como é que é o dele Tipo um cristal Um cristal top Vamos lá Continua evoluindo Oxi Tá vindo sempre os mesmos planetas, véi Eu vou ter que evoluir muito Pra chegar a um planeta diferente, eu acho, hein Vamos tentando Vamos tentando Aí, galera Comecei Comecei a pegar um peso diferenciado, ó Ó o peso Ó o peso Comecei a pegar um peso diferenciado Sabe o que que eu vou fazer? Vou entrar no servidor aqui, galera Vip Tá Porque senão vocês não vão conseguir enxergar direito aqui o peso Não, dá pra enxergar assim, ó Ah, nem que me derrotem Vou vir aqui, ó Que aí vocês conseguem enxergar bem bonitinho Pronto Porque senão tem que sair do jogo Entrar de novo Isso dá trabalho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Evolido em peso Já comecei a pegar uns pesos bem diferenciado, hein Ó, 15 trilhões de vida Legal, legal E de força Tô com quanto? Deixa eu ver ali minha força 12 trilhões de força 12 trilhões Quanto que eu preciso será pra entrar no rank? Deve ser muita coisa Vai, vai, vai Evolui de peso Bora Olha só esse peso, mano Parece que o do Thanos Só que é verde, né Radioativo O dele já é um peso Da cor roxa, né Olha lá, roxo Tá vendo? E o meu é verde Muito top Então é isso, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram até aqui Eu queria evoluir até o máximo Só que tem muitos e muitos pesos Não dá É muita coisa Se quiser uma segunda parte Eu posso trazer pra vocês Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal É, nós tamo junto E até a próxima Falou Galera, apresenta a vocês A loja de Robux Do Pedro Aqui no servidor do Discord Mano O link tá na descrição E no comentário fixado Clica Entra aqui no grupo E galera Entrando aqui no grupo Vocês vão apertar nessa opção aqui, ó Valores Você vai ver o valor que você quer E a forma aí, né De receber os seus Robux Tem duas formas Através de recarga Que cai direto na sua conta E através de Game Pass Que demora 5 dias Mas depois do tempo aí, né Cai na sua conta aí Lindão E aí você pode gastar aí vários jogos Galera, olha o preço disso, mano É quase de graça aí Em comparação com Roblox, né Muito barato mesmo Após escolher o valor que você quer Vem aqui, ó Na opção comprar Aí depois abrir um ticket Tá ok? Ó, abrir o ticket Aceita os termos de condições aqui Ok Quero abrir o ticket Clica de novo Tá E agora você vai clicar Na hashtag aí Com seu nome, tá O meu aqui, ó Jeff Blocks Cliquei, pronto Agora vamos em Continuar E agora você vai estar selecionando Os parceiros aqui, ó Qual é o seu parceiro? Eu, né O Jeff Blocks Então vem seleciona aqui, ó Jeff Blocks Aqui tá logo em primeiro Vai Eu vou Deixa aqui, ó Eu vou marcado Pronto, é isso E agora você tem que aguardar Pra ser transferido Para uma outra página aqui, ó Tá vendo, galera? Aí fala como pode ajudar E tudo mais Aí você tem que falar A quantidade de Robux Que você quer Depois eles vão perguntar Qual é a forma de pagamento Se é Pix ou Mercado Pago Você vai informar A forma de pagamento E vai continuar, galera Até o fim do procedimento aí Para poder receber os seus Robux É 100% confiável